Uma loja de confecções em Mandaguari foi criminosamente incendiada no último final de semana. O fato que chama a atenção é que o estabelecimento, que pertence a um advogado local, em outubro do último ano, da mesma maneira já havia sido incendiada, ocasião na qual um vizinho avistou um elemento quebrar o vidro e atear fogo. Desta vez, o autor possivelmente chegou nesta bicicleta e utilizou este martelo para quebrar o vidro. Toda a ação foi filmada por uma câmera de segurança. Moradores dos dois andares superiores foram retirados na hora do incêndio e o prédio deverá passar por perícia. A polícia civil investiga o caso para identificar o autor e descobrir a motivação para que mais uma vez a loja fosse incendiada. A iscrição e Legendas Pedro Negri